É o Rian, elenco do funk, o coro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é foto É o GM, no beat, emplacamos mais um Sexta-feira é meia-noite, MK São Paulo Palminhas no meu traje, válinho trocado Rotineira no engate, a vovô é seguro São Bernardo vem as partes que gostam de Vucu Daquele jeito nós embaçamos, esclachando tudo Muita fumaça, muita brisa, água de vagabundo Nós tá fazendo acontecer, elas admiram Me fala que não quer me ver, sou tu na amoresia Amor, me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Sexta-feira é meia-noite, MK São Paulo Palminhas no meu traje, válinho trocado Rotineira no engate, a vovô é seguro São Bernardo vem as partes que gostam de Vucu Daquele jeito nós embaçamos, esclachando tudo Muita fumaça, muita brisa, água de vagabundo Nós tá fazendo acontecer, elas admiram Me fala que não quer me ver, sou tu na amoresia Amor, me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Amor, me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Tava com troco